Sinto tanto não poder te ajudar. Me dói o coração ver você e todas as outras mães preocupadas, sem saber o que fazer pra salvar a vida de seus filhos. Eu sei que eu não devia falar, mas... O que foi? Pode confiar. Eu descobri um jeito de salvar a Pepe. Mas isso é maravilhoso. Só que eu não posso contar isso pra mais ninguém. E eu tô me sentindo péssima com isso. Mas por que não? Os soberanos serão eternamente gratos a você. Você tem visto a preocupação deles com o filho, principalmente da senhora Nefertari. O rei não acredita que a praga vai se concretizar. E eu sei que isso é só uma questão de tempo. Foi assim em todas as outras anunciadas por Moisés. Se eu contar, eu posso tirar a única chance de salvar a Pepe e todos os filhos dos ebreus. Não pode falar nem pra rainha. Ah, mas por que não? O que é preciso fazer pra salvar os primogênitos? Deixar o povo ir, o rei não vai. O que pode ser feito? É melhor mudarmos de assunto, Radina. Esqueça tudo o que eu falei. De maneira alguma, isso pode chegar aos ouvidos do rei. Está bem. Está bem. Eu não vou falar nada. Com licença, senhor. Garriste, o que houve? Esqueceu alguma coisa na cozinha? Não. Você está bem? Também não. Então me diga, Garriste, o que está sentindo? Eu sei que, como eu, o senhor também está apavorado, temendo pela vida do seu neto. Claro que estou. Já te disse isso. Acontece que... Acontece que existe uma maneira de salvar os primogênitos. Eu acho melhor não incomodar o rei a esta hora. Amanhã, Irius. Amanhã? Ficou maluco? Muito mais do que incomodado. O rei vai ficar furioso se não receber alguma informação ainda hoje. Então vamos. O rei está nos esperando em seus aposentos. Estava na dúvida se contava ou não. O senhor é muito ligado ao rei e... Vai que o senhor, de repente... Fique calmo, Garriste. Eu não quero parecer um traidor, mas o soberano não pode saber disso. O senhor não vai contar, vai? Claro que não. O Ramesses tentará impedir o ritual que salvará os filhos dos hebreus. Não só os filhos deles, mas de qualquer família que estiver sob a proteção da marca do sangue. Garrige, Garrige, eu não sei o que pensar. Mas agora, esse ritual de salvação vai contra tudo aquilo que acreditamos? Eu não sei mais se acredito em nossos rituais. Desculpe falar assim, mas os nossos deuses não têm feito nada por nós. Garrige, agora que sei que posso fazer alguma coisa e ao mesmo tempo não posso, me sinto ainda pior. Me desculpe. Eu não deveria ter falado. mas é que eu tenho tanto apreço pelo senhor que eu não estava me sentindo à vontade. Era minha obrigação contar. Pode ser uma forma de salvar a Minhotep. Você fez bem, Garrige, mas eu acho que o rei nunca permitiria. Mas eu fico muito agradecido. Você podia ter pensado apenas em salvar o próprio filho, mas você se mostrou um homem muito digno. Fique tranquilo. Não falarei nada sobre isso. com licença. Com licença. O rei mandou confiscar os cordeiros, mas sem eles não teremos a chance de salvar o nosso filho. É isso que você quer que eu faça, meu amor. Eu não posso ir contra as ordens do soberano. Por isso, se querem, o que vamos fazer? Eu não posso ir contra as ordens do soberano.